Eu sei seguir mostrando aí trechos da entrevista coletiva concedida pelo prefeito Luiz Francisco Schimitti na última quarta-feira no Salão Nobre da Prefeitura. Por quase uma hora, o prefeito de Erechim falou sobre diversas situações e fez apontamentos sobre seu governo. Além disso, destacou como será o futuro de sua administração que encerra no ano que vem. Bom, na primeira fala dele de hoje, nós vamos mostrar que ele fala sobre o caixa da prefeitura. Por que a prefeitura, se a prefeitura ainda tem o caixa e como ele está administrando esse dinheiro que também precisa ser investido na cidade? Para ser bem claro, nós temos um planejamento desde o início do governo que queremos realizar um grande volume de obras ainda. Queremos entregar essa gestão com as quatro praças. A Praça da Bandeira, a Praça Jaime Lago, a Praça D'Altro Filho que está em obras e a Praça Júlio de Caxias reformadas, reformuladas, pelo menos em algumas coisas que não se mudam, como a beleza do petit pavé, das pedras portuguesas da Praça Bandeira, que não deve ser mudado. Mas nós queremos entregar em condições, inclusive ontem começamos a mudar a iluminação da Praça da Bandeira, deve durar as obras em torno de 15, 20, 30 dias. Nós procuramos sempre fazer com o recurso do contribuinte e irexinense o melhor. Custa caro isso, dá desgaste político, dá desgaste político. Mas nós temos que multiplicar, se os recursos são poucos, nós não podemos gastar assim desmesuradamente. Recentemente, vou tomar um exemplo bem claro. Agora, nós tínhamos muitas assinaturas de um jornal da capital, provavelmente o maior veículo de circulação do estado do Rio Grande do Sul. Daí nós temos que reduzir custos, vamos tirar a assinatura de quem? Do secretário, ABC ou D? Não, de todos. Ah, do prefeito também, do prefeito também, o prefeito não é melhor que ninguém. Daí tiramos a assinatura de todos. Hoje eu acredito que tem, do jornal local, dos jornais locais, tem assinaturas. Mas de jornal de circulação estadual tem uma assinatura que é compartilhada entre um secretário e o prefeito. Primeiro o secretário, eu lê, depois o prefeito eu lê. Secretário Valdir Faria, uma assinatura. Temos procurado, assim, otimizar os gastos. Não é nosso papel acumular dinheiro, porque nós não somos um banco, mas sim realizar as obras com a economicidade possível. E é isso que estamos fazendo, zelando pelos recursos de cada um dos senhores que estão aqui presentes.